Algumas mulheres chegaram já em você, de alguma forma, assim, tentando voltar pro ex? Sim, e a gente faz bastante reflexão sobre isso, por que voltar para o ex? Mas não um ex, tipo, não um ex-namorado que acabou seis meses atrás. Aquele ex-namorado, aquele cara que um dia ela foi realmente apaixonada, ou na juventude, ou que ela foi casada e de repente o cara deu um pé na bunda dela, entendeu? Tipo, esse cara. Olha, tem, sempre tem um caso, né? Mas, assim, o que elas trazem, muitas vezes, é uma fantasia de que que era essa pessoa. Porque se você já tomou um pé, o que ela tá fazendo no momento é imaginar como que ele seria. Mas já tomou o pé, às vezes o cara já tá construindo, já construiu outra família, já tem filho, tudo, e ela ainda tá sonhando com aquele rapaz de dez anos atrás. Mas, na maior parte das vezes, quando você questiona, assim, quebra rápido isso, sabe? O que você tá procurando? Lá é o conhecido, é o lugar seguro que ela já teve um dia. E aí, quando ela descobre que ela tá procurando segurança e não é o cara, né? A segurança de, ah... Tem um caso recente até de uma paciente falando isso, né? Um ex-namorado que ela teve, ela foi feliz enquanto tava com ele, só que ela não foi madura na época. E ela terminou. E hoje, com a maturidade dela, ela consegue ver que ele era um cara legal. Mas passou o tempo, né? Então, o cara já construiu família e tudo mais. Então, eu fiquei essa viagem de, ah, se eu tivesse tido mais maturidade. Mas não teve, tudo bem. Passou. Dez anos isso daí? Dez anos. Dez anos. É. Muito tempo mesmo. É. Dez anos. Obrigado.